Mas Ricardo, qual das três é a preferida? Bora ver o que essas três cervejas tem pra apresentar pra gente qual é a comparação entre cada uma delas, qual delas, na minha opinião, é melhor. Se você concorda comigo, deixa nos comentários. Se não concorda, fala aqui porquê também e vamos bater um papo legal aí sobre essas cervejas. Então assim, a análise individual eu vou deixar nos vídeos e pode ver nos cards aqui durante o vídeo que tem a análise delas. Mas vamos lá. A opa, essa opa aqui, cara, agora que ela esquentou um pouquinho, na análise eu não falei disso, mas o aroma dela me chama atenção porque ele lembra maçã verde. Ricardo, da onde que vem esse aroma de maçã verde, esse sabor de maçã verde? Ele pode ser uma cerveja verde ainda, que ela não maturou o suficiente. Ou mesmo ela pode vir dos ingredientes, né, do lupo, por exemplo. Essa daqui é a opa brasileira, que pra mim, ela tá muito neutra. O aroma dela não tá aparente, ela não me traz nada. E o sabor dela, apesar de ser neutro, também não traz nada. Todos os níveis dela estão jogados mais pra baixo. E a opa é merecida. Agora que ela tá esquentando um pouquinho, ela tem um aroma que lembra chulé. E o que que é isso, Ricardo? Pô, chulé? O chulé, ele é lúpulo mal-condicionado. Esse aroma, ele vem do lúpulo. Ele não tá tão forte, mas ele tá aqui presente, marcante, dá pra perceber. E infelizmente, ele tá aparente aqui. E olha que na minha análise individual, ela tava mais gelada, eu realmente aprovei essa cerveja. E foi a última que eu provei, ou seja, é interessante. Ela esquentou um pouquinho e já mudou bastante de características. Mas vamos lá, o que mais que a gente pode comparar nessas três cervejas, tá? Vamos lá, coloração delas. A brasileira, ela é a mais clarinha das três cervejas. Até porque ela tem 4,6% de teor alcoólico, então ela é a mais leve também. E, apesar de muito parecidas, parece que o dourado da UPA normal é um pouquinho diferente da UPA merecida. Como eu comentei, elas têm características diferentes de lúpulo. E o malte, como eles praticamente não tão aparentes aqui, na UPA normal ela aparece um pouco, nas outras elas não aparecem. Então, o malte não tem como comentar. Elas devem ter um grid talvez muito parecido. O que muda um pouco é essa questão do lúpulo. As duas têm 5,0% de teor alcoólico, então é semelhante. Mas, Ricardo, qual das três é a preferida? Das três, a UPA. Joinville ainda é a que tá melhor das três. E, em segundo lugar, acho que não, vamos ficar só com a UPA. Valeu, galera. Cheers! Inclusive, se você quiser degustar e entender o que tem numa cerveja, tomar ela muito gelada não vai sentir nada. Então, o ideal é deixar ela esquentar um pouquinho pra ver o que realmente essa cerveja tem pra apresentar. E aí